Vamos agora falar de plágio. Imaginem que vocês estão a escrever um texto para o vosso blog e querem ilustrar com uma imagem. Vão ao Google Images, tiram a imagem e colocam no vosso texto. Podem fazer isso? Ou então imaginemos que viram um artigo de um jornalista num qualquer periódico e gostaram daquilo que viram de tal maneira que querem colocar na página do vosso Facebook. Podem fazer? Ou num trabalho académico e encontraram um conceito difícil de explicar, mas encontraram uma explicação ideal num artigo de um determinado autor. Copiam essa definição, colocam no vosso trabalho. Podem fazer? Ou então, nos vossos momentos livres, na vossa banda musical, pegam num trecho, numa pequena frase, numa melodia de um outro grupo, de uma outra banda, alteram, adaptam, reconstroem. Podem fazer? Ou finalmente, imaginem que são engenheiros de computadores, estão a fazer um programa de computador e querem uma função que está difícil, é uma função complexa, é necessário pôr o programa a fazer uma coisa complicada. Descobrem na web exatamente essa função. Copiam essa função, colocam no vosso programa de computador. Será que podem? Não, não pode. Desde logo, porque é preciso saber se o autor original permite que haja a cópia do seu trabalho. E depois, se tal é possível, então há algo que é absolutamente essencial, que é atribuir à autoria do trabalho original. É necessário indicar o autor ou autores originais. Então, o que é o plágio? Não há uma definição consensual. Alguns autores consideram que o plágio é, digamos, mais abrangente, mais lato do que outros que consideram uma situação mais específica. De qualquer forma, podemos tomar o plágio como usar o resultado do trabalho de outra pessoa, como o seu, não lhe dando o devido crédito. Essa situação é diferente da cópia ilegal. Uma cópia ilegal é quando se usa, indevidamente, uma determinada obra, ou uma parte de uma determinada obra, mesmo que se diga quem é que é o autor dessa obra. Portanto, se não é possível fazer essa cópia, se o autor original não o permite, então essa cópia é ilegal. Reparem, portanto, aqui a diferença. Há plágio, considera-se que há plágio, quando não reconhecemos a autoria original. Alguns exemplos, bom, temos trabalhos académicos, música, fotografia, enfim, todas as áreas do conhecimento humano. Reparem que o plágio nem sempre é ilegal. O plágio só é ilegal quando está debaixo, é abrangido pelas mesmas situações, por exemplo, da violação dos direitos de autor ou copyright. Aí, sim, há um quadro legal que impede que se dê o plágio. Mas, geralmente, o problema do plágio é um problema, sobretudo, ético. Mesmo quando não é crime, copiar sem revelar o autor é uma situação em que se considera que, eticamente, é reprovável, não é aceitável. Vamos ver aqui um pequeno exemplo com uma música, uma música que penso que todos se recordarão e que vão ver o que vai acontecer. Então, o que vos pareceu? Muito parecido. De tal maneira que o próprio Gaultier reconheceu esta situação e indemnizou a família do Luís Bonfá, que, entretanto, já faleceu, com, diz nas várias notícias que pude consultar, com cerca de um milhão de dólares americanos. Além disso, tudo o que são proveitos, a partir da altura em que estabeleceram este acordo, portanto, tudo o que são os proveitos com a canção, aquilo que se chamam os royalties, vão ser divididos, metade, metade, entre os familiares do autor original, do Luís Bonfá e o próprio Gaultier. Mas existem muitas dezenas de outros exemplos. Poderão consultar no YouTube, numa pesquisa simples, utilizem Plagiar Music, e vão ver vários vídeos, inclusivamente, em que os autores desses vídeos se divertem a identificar pedaços de músicas muito parecidas entre diferentes músicos, autores, bandas, e vão, com certeza, encontrar algumas que vos vão surpreender. Mas existem outros exemplos. Por exemplo, na política, tem sido, infelizmente, frequente situações em que políticos com uma determinada proeminência são acusados de plágio. Primeiro-ministro, secretários de Estado, um primeiro-ministro recentemente, devolveu a sua tese de doutoramento porque a sociedade científica do seu país considerou que havia extensas porções desse trabalho que tinham sido plagiadas de outros trabalhos. Um secretário de Estado que se demitiu porque se veio a identificar que parte de uma conferência que ele havia dado numa sessão pública tinha sido copiada de autores sem autorização e sem reconhecimento. Ou, inclusivamente, uma escritora que apresentou um artigo numa revista e veio-se a saber que esse artigo, praticamente 100% do artigo, tinha sido uma tradução de um artigo saído de outro autor numa revista estrangeira. Portanto, há, infelizmente, inúmeras situações em que se dá o plágio e em que isso se torna, depois, muito penalizador para quem é apanhado nessa situação. Como é que se detecta o plágio? Bom, desde logo memória, de certeza que vocês já tiveram aquela situação que, às vezes, é designada por déjà vu do francês, em que é algo que nos soa familiar. Às vezes é construído. Portanto, nós compomos das nossas memórias e, de repente, parece-nos que algo é parecido quando, de facto, não é exatamente igual. Mas, noutras situações, obviamente, que, embora a memória pregue partidas, noutras situações é um facto que pode haver uma cópia, um pedaço que é adaptado e que fica demasiadamente parecido com o original e isso, depois, torna-se evidente. Mas, com o advento da internet e com a publicação de conteúdos digitais, torna-se muito mais mais fácil encontrarmos essas situações de plágio, porque podemos procurar automaticamente e de forma muito rápida, por exemplo, desde logo no nosso computador. Nós temos todos, de certeza, muita informação contínua nos nossos computadores. Alguma, por exemplo, no meu caso, de natureza académica. Tenho aqui autorizados vários PDFs de artigos científicos e, portanto, posso facilmente pesquisar, desde logo aqui no meu computador, para tentar perceber se, conforme me parece, uma determinada frase é ou não igual àquela que eu me recordo de ter visto num outro artigo. Mas, também, na própria web e na internet. Portanto, nós podemos utilizar os motores de busca para ir buscar determinado tipo de frases. Um mecanismo, digamos, manual, muito artesanal, de se procurar situações de plágio é, na nossa dúvida, perante, por exemplo, um pequeno texto que nos parece que não corresponde ao estilo do autor ou porque está feito de uma forma que não se coaduna com aquela que nós esperaríamos por parte de quem escreve ou porque, lá está, nos parece que já ouvimos aquela frase num outro contexto. Bom, é só pegar nessa frase, colocar, entre aspas, no pesquisador e verificar se, sim ou não, essa frase já aparece noutras situações. Mas não precisamos ser tão artesanais, porque existem já aplicações que fazem isto profissionalmente. Portanto, são aplicações desenvolvidas para procurar as situações de plágio de eventuais textos na internet. Aplicações como o Turnitin ou o E-Forus ou o Pleasureism são exemplos, mas existirão seguramente outros que já poderão encontrar numa pesquisa na internet. Reparem que este tipo de aplicações não se destinam apenas a detectar plágio no sentido de ir, digamos, à caça da fraude, da cópia não permitida. Podem e devem ser também utilizados por nós próprios para, quando apresentamos um trabalho, temos a certeza, designadamente se é um trabalho que exige grande rigor, uma tese, uma dissertação, um artigo científico, um artigo que passei num jornal, devemos utilizar este tipo de sistemas, digamos, de antemão, para nos precavermos contra, eventualmente, alguma distração da nossa parte, porque não colocámos bem as aspas ou porque não fizemos bem a referenciação das fontes originais, não demos o devido crédito ao autor original e, por isso, fazendo essa pesquisa prévia antes de submeter o trabalho, estamos a precaver-nos, a proteger-nos contra, eventualmente, uma situação, enfim, embaraçosa mais tarde, porque se encontra que, enfim, por uma falha qualquer, muitas vezes, não intencional, vamos partir até do princípio de nunca intencional, feita de boa fé, mas uma falha que põe em causa o nosso trabalho por não estar adequadamente formatado, adequadamente referenciado. Como podemos evitar a acusação de plágio? Isto é, como é que podemos ter a certeza que o trabalho que estamos a fazer está isento de uma situação de plágio? É extremamente simples. Sempre que nós vamos buscar um texto, uma imagem, qualquer outro conteúdo que é de um ou outro autor, nós somos obrigados a colocar a menção desse mesmo autor. Se for um trabalho académico, inclusivamente, temos que levar este exercício um bocadinho mais longe. Isto é, há normas, há uma formatação, há regras para nós podermos declarar o autor, a data de publicação, o local onde foi publicado. Mas, de uma maneira geral, mesmo sem ser em trabalhos académicos, fique muito claro, em qualquer situação que vocês utilizam um conteúdo que não é vosso, devem reconhecer a devida autoria. Pode ser colocada a página do web, pode ser indicado o autor, sempre o autor, desde que saiba. Às vezes, a página não tem a correta identificação, mas, mesmo assim, devemos indicar onde é que encontramos. Indicar, por exemplo, o URL, portanto, a mesma formatação exata para irmos parar à página onde isso aconteceu. E isto deve ser feito em todos os suportes, em todas as circunstâncias. Portanto, não se pode dizer, ah, num blog não é preciso. Não, não, num blog é preciso. Ou pode-se dizer, ah, não, era apenas num texto que eu publiquei no Facebook, portanto, não... Não, não, é preciso. Se o texto não é vosso, se a imagem, se uma fotografia não é vossa, então tem que estar sempre mencionado o autor ou vocês podem ser acusados de plágio. Ora, dizia há bocado que, num trabalho académico, há outras regras que devem ser seguidas. Portanto, porquê? Desde logo, por todos os motivos que vos apresentei até agora, para ter a certeza que, do ponto de vista ético, estamos a dar credibilidade, estamos a atribuir a autoria ao seu autor original. Do ponto de vista ético, é fácil de explicar que isto tem que acontecer. Mas, do ponto de vista académico, é preciso levar este raciocínio um pouco mais longe. Toda a academia trabalha dentro da área do conhecimento. E o conhecimento produz-se apoiando-se em conhecimento anterior. Portanto, nós queremos novo conhecimento, fundamentando-o, alicerçando-o, não só na investigação que fazemos, nos dados que conseguimos recolher empiricamente, mas, depois, interpretando, olhando para esses dados, dando, no fim de contas, um sentido àquilo que obtivemos, a partir das obras, a partir das fontes que vamos consultar, para ter a certeza que o conhecimento é sólido e é válido. E, por isso, se costuma utilizar a frase que o predicado de toda esta aventura do conhecimento é estar sobre o ombro de gigantes. Estar sobre os ombros de gigantes é, no fim de contas, uma metáfora para dizer que conseguimos ver mais longe, porque estamos mais alto, porque estamos apoiados, defendidos pelos gigantes, que são os autores de referência que estão antes de nós e que nos forneceram as fontes necessárias para nós podermos fundamentar o nosso trabalho. A Wikipédia apresenta uma lista com os 10 tipos mais frequentes de plágio realizados pelos alunos. Lista, aliás, essa que é publicada pela Universidade do Illinois, em Chicago. É interessante porque eu trago-vos esta lista, porque penso que vão ficar a pensar que, em algumas circunstâncias, em algumas situações que aqui são retratadas, talvez não seja de imediato ou óbvio que há uma situação de plágio. Vamos ver o que é que diz a Universidade de Illinois, apresentada pela Wikipédia. Situações de plágio. As mais frequentes, reparem. Submissão de trabalho feitos por outros. Bom, é óbvio. Autoplágio. Isto é, copiar estes certos trabalhos que o próprio fez, que a própria pessoa fez, mas apresentando como um novo trabalho, sem referir a obra anterior. Portanto, no fim de contas, um parágrafo, uma secção de um trabalho que já tinha sido apresentado, que é copiada e colada num outro trabalho, sem fazer qualquer menção à frente. Isto é, à fonte, perdão. Isto é uma situação de plágio. Usar aspas, mas depois não identificar a fonte. Apresentar de forma alternada várias fontes de texto, baralhadas, mas sem as citar. Copiar vários parágrafos de outros trabalhos e apenas referenciar um deles. Mostrar textos de fundos diferentes num só texto. Portanto, amalgamar, mosturar tudo muito bem e não citar. Portanto, como se fosse um texto original. Referenciar, mas apresentar o texto de tal forma parecida com o original e de tal forma extensiva, que acaba por não ser aceitável. Isto é, não parafrasear, não usar palavras suas para explicar os conceitos. Não referenciar de forma correta. Isto quer dizer que pode estar referenciado, mas se estiver mal referenciado. Na Universidade de Illinois também se considera que é uma situação de plágio. e usar de forma exagerada o texto de outros. Exagerada na quantidade. Isto é, apresenta-se um trabalho e duas, imaginem, dez páginas do trabalho. Oito páginas são construídas com citações de textos de outros autores. Obviamente que o trabalho, nessas circunstâncias, tem muito pouco de original e, portanto, também é considerado uma situação de plágio. Como evitar isto? Sem entrar, obviamente, num pormenor que não se adequa para este curso. Dizer que o procedimento é conhecido, faz-se uma revisão da literatura. Isto é, vai-se à internet, aos repositórios, aos catálogos bibliográficos e procuramos os autores que tenham trabalhado sobre o tema que nos interessa. Fazemos uma coleção desses artigos, dessas fontes. Vamos ver a bibliografia dessas fontes para perceber em que autores é que esses próprios artigos se fundamentaram e vamos construir aquilo que se costuma designar como um quadro de referência, de referenciação, para podermos saber tudo o que há de mais recente sobre um determinado tema. Muitas vezes até se utiliza uma expressão muito curiosa, que é o estado da arte. O estado da arte naquele tema, que é construído dessa maneira. Depois, do lido, compreendido, é o trabalho mais desafiante, que é escrever por palavras nossas, isto é, parafrasear, aqueles textos que consideramos que são fundamentais para surgirem como fundamento do nosso trabalho. Naturalmente, sempre referindo, sempre atribuindo o autor, através da indicação, geralmente, em trabalho académico, o mais frequente é o apelido e a data de publicação. e depois, numa outra circunstância, porque o texto original está tão bem conseguido ou porque nos parece que, enfim, não há a possibilidade de explicar aquilo de uma forma melhor, muitas vezes põe-se mesmo, ipsis verbis, isto é, tal e qual como aparece no original, um parágrafo ou uma pequena frase ou até, sei lá, no máximo dois parágrafos em que se coloca entre aspas, se coloca o nome do autor, faz sempre atribuição, não se esqueçam, e, portanto, dessa forma é perfeitamente legítimo, é perfeitamente legal podermos utilizar esse texto, esses conteúdos digitais, quaisquer que eles sejam, para o nosso trabalho, portanto, para a nossa escrita científica. Depois, uma vez feita essa, digamos, essa primeira menção dentro do texto, vamos poder, vamos, perdão, vamos ter que colocar em rodapé, na nota no final da página, ou numa secção própria, por exemplo, na bibliografia, ou referências, vamos ter que colocar num formato previamente estipulado, pelo professor do curso que estão a frequentar, pela revista onde querem publicar, tem que se colocar um formato que é, tipicamente, com algumas variações, o nome do autor, geralmente o apelido, a data da publicação, o título do artigo, a revista ou o livro onde saiu, e, eventualmente, a editora que o publicou. Com algumas alterações de posicionamento relativo destes elementos dentro da referência bibliográfica, é isto que se espera que se façam para ter a certeza que estão a cumprir com as regras da escrita académica. Vou-vos dar aqui dois exemplos, por acaso, nos exemplos que vos trago, porque, enfim, pela dada a natureza deste curso, em parceria com a Espanha-Portugal, com a Universidade de Málaga e aqui com a Universidade de Nova Lisboa, com a Faculdade de Ciências e Tecnologia, fui buscar uma pequena citação de Cervantes e um pequeno poema de Camões, que vocês estão agora a ver no vosso ecrã. Portanto, como vêem depois do texto, está o nome do autor e eu escolhi a forma de colocar em rodapé para dizer onde fui buscar e qual é que é a obra que, no fim de contas, estou a consultar para vos apresentar estes dois pequenos excertos. Já agora, não coloquei a data porque, na pesquisa que fiz, havia dúvidas sobre qual era a data exata para fazer a atribuição deste texto. É muito comum em textos antigos, como é o caso, e, portanto, acabei por pôr as datas de nascimento e morte destes dois grandes escritores como forma de vos situar, digamos, no tempo. Ora, esta ideia de tudo tem que ser referido, tudo tem que ser atribuído à autoria, temos que ter, no fim de contas, uma gestão muito aturada, uma gestão muito forte das nossas fontes bibliográficas, fez surgir um conjunto de aplicações para podermos, para nos ajudar a fazer a nossa gestão de referências. Mas, felizmente, porque senão era muito difícil, num tempo em que não havia tanto acesso às fontes de informação e, portanto, que não era fácil encontrar dezenas de artigos, de repente, rapidamente, com uma pequena pesquisa na internet, era necessário ir às bibliotecas, recolher, aturadamente, essas fontes, eventualmente, policopiar, depois fazer a ficha bibliográfica, enfim, todo esse trabalho manual que era muito estenuante, e eu lembro-me de ter feito vários trabalhos seguindo estas regras, hoje em dia temos a grande vantagem de poder ter software, um software, aplicações, que fazem esse trabalho por nós. Isto é, gerem as aplicações, guardam-nos no nosso computador e permitem que nós, em qualquer altura, possamos não só pesquisar dentro das citações, muitas das referências, peço desculpa, como muitas vezes dentro dos próprios PDFs que, quando é autorizado, podem estar associados a essa ficha bibliográfica, como, inclusivamente, fazendo de tal forma que o próprio software, a própria aplicação, gera a bibliografia ordenada, de acordo com as regras que são necessárias, portanto, geralmente, ordena-se alfabeticamente, embora haja outros formatos que podem ser utilizados. Mas, portanto, coloca o texto pronto a poder ser colocado no final do vosso trabalho, ou, às vezes, até para enviarem a colegas ou aos professores, dizendo, não lhe encontrei esta referência, este texto, enfim, identificando corretamente essa citação ou esse conteúdo que vos interessa apresentar. Há várias aplicações, Zotero, Mendeley, são duas que são gratuitas, o EndNote Papers, para dois exemplos que são comerciais. Eu recomendo o Zotero e vou-vos apresentar, muito rapidamente, um pequeno vídeo que está disponível no sítio do Zotero, zotero.org, só para vocês ficarem com uma ideia de como é que funciona este software de gestão bibliográfica. O Zotero é uma aplicação que está disponível para descarga gratuita na web. Aparece logo na página inicial em zotero.org o botão que vos permitirá fazer a respectiva descarga. Podem fazer a descarga ou num plugin para o Firefox ou, então, numa aplicação stand-alone, autónoma, que poderá depois ser conectada ao Chrome ou ao Safari ou ao próprio Firefox. Vamos instalar o plugin, que é o mais simples de funcionar. Ele vai pedir para ser instalado no Firefox e vai pedir para reiniciar a aplicação, o que vamos fazer agora e, a partir deste momento, ele dá-nos a indicação de que foi instalado com sucesso e aparece no canto, na barra de ferramentas, aparece o botão do Zotero. E este, uma vez carregado, este é o aspecto do Zotero, uma vez que esteja instalado. Vamos agora experimentar a utilização do Zotero. Vamos, para esse efeito, utilizar o site académico da Google Scholar, .google.pt. Poderia ser .es, iríamos ter a versão espanhola, mas o aspecto é idêntico. E agora vou selecionar, vou pesquisar o termo e-competência, que é a tradução do termo e-competência. Vamos obter vários títulos e vão reparar que o Zotero, ao lado da letra Z, do botão da barra de ferramentas, apresenta agora uma pasta amarelada. Vão ver que o que está nesta pasta são exatamente os mesmos títulos que vocês encontram nesta página. E, portanto, agora é uma questão de selecionar. Por exemplo, vou selecionar este, vou selecionar este, que é um PDF, vou agora selecionar este, que tem a ver com a formação de professores, e ainda vou selecionar aqui uma citação. Portanto, vou selecionar estes quatro títulos. Vamos selecionar estes quatro, e vão verificar que aqui em baixo, no canto inferior direito, ele vai fazer a criação automática das respectivas fichas bibliográficas. Notem que, para os três primeiros casos, ele consegue ir buscar também os PDF, porque estão disponíveis neste ambiente. Estamos aqui na Universidade Nova, e, portanto, é provável que tenhamos acesso a fecheiros de conteúdo de texto integral, por esse motivo. Mas, no último, teremos que fazer mais algum esforço de pesquisa, porque não está disponível automaticamente. Quando terminar este processo de transferência, vão verificar que apareceram estes quatro títulos, além do guia de iniciação rápida do Zotero, que já cá estava, vão aparecer estes quatro títulos na nossa listagem de referências bibliográficas. Cada um deles, se eu clicar, apresenta a respectiva ficha bibliográfica, aqui, completa, criada automaticamente. Agora, é relativamente fácil poder ir à pesquisar, ir à procura de mais textos de artigos que nos interessem, ou livros que nos interessem, e ir construindo a nossa própria bibliografia. Bom, vamos só dar aqui um pequeno exemplo de utilização da nossa lista bibliográfica no Zotero. Imaginem que eu quero enviar estas quatro referências a alguém. Basta-me selecionar as quatro referências, abrir o meu programa de correio eletrónico, neste caso, o Gmail, e arrastar as quatro referências para o texto. Como vocês podem verificar, as quatro referências são apresentadas com uma formatação típica das fontes bibliográficas, de forma automática, alinhada, como deve ser. Vimos, de facto, como é fácil, atualmente, podermos fazer a gestão das nossas referências bibliográficas, e assim, rapidamente, podermos chegar às fontes de informação, que, naturalmente, preparámos previamente, e podermos apresentar-nos um trabalho de modo a não sermos acusados de plágio. Ora, será o plágio a mesma coisa que cópia? Não, o plágio não é a mesma coisa que cópia. Numa cópia, nós estamos a pegar num conteúdo e apresentá-lo, portanto, copiá-lo e apresentá-lo num outro suporte, ou numa outra localização. No plágio, além de fazermos isso, quando há uma situação de plágio, peço desculpa, quando há uma situação de plágio, estamos a colocar a cópia e estamos a não fazer a atribuição que é devida. Isto é, quem vê aquela cópia pode pensar que fomos nós que a criámos. E isso é que é a situação de plágio. Isto é, passar a não atribuir à autoria de um determinado conteúdo e, eventualmente, intencionalmente ou sem querer, passarmos por sermos os autores desse mesmo conteúdo. Isto é que é a situação de plágio. A cópia, eventualmente, até pode ser legal. Se, por acaso, o autor diz que sim, senhor, podem copiar. Muito bem, podemos copiar, mas, mais uma vez, não estamos livres de ter que referir o autor. Portanto, para não cairmos na situação de plágio. Estamos a fazer uma cópia legal, mas se não colocamos o autor, estamos na mesma a fazer plágio. Mas isso, relativamente ao que é que é uma cópia legal e o que é que não é legal nessas situações, vamos ter outro vídeo em que vamos ter a oportunidade de o ver. Portanto, em resumo, plágio e cópia são coisas distintas, mas que é necessário, com este crescimento desenfriado da World Wide Web, que é necessário estarmos muito atentos e ter o cuidado de nos informarmos para saber que não estamos a cometer nem a situação de ilegalidade da cópia, nem a situação ética ou pouco ética de estar a cometer plágio. Temos, felizmente, ao nosso dispor, software que nos ajuda a detectar o plágio, quando podemos utilizar, digamos, antecipadamente, para ter a certeza que não nos esquecemos de alguma coisa. E temos software para fazer a gestão das nossas referências, que nos ajudam muitíssimo a apresentar, não só no formato correto, mas, facilmente, todos aqueles pedaços dos textos ou do que seja que estamos a apresentar publicamente, referindo os devidos autores, deixando muito claro quem é que fez aquela parte do nosso trabalho, mesmo que nós estejamos a parafrasear ou, eventualmente, se estivemos a citar, portanto, atribuindo à autoria e, portanto, ter-nos a certeza dessa forma que não estamos a cometer plágio. Pronto, era isto que tinha para partilhar convosco sobre o plágio. Têm algumas atividades que recomendo que façam agora para tentar verificar esta situação mais no concreto e ver-nos em breve num outro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho